Ok, programa Gente Legal mais uma vez com estudos bíblicos, como fizemos já esse quadro no ano passado e agora este ano, em 2016, também vamos dar sequência porque é um quadro que enriquece muito o programa e você telespectador que gosta de saber de assuntos interessantes da Bíblia e dessa vez eu convidei mais uma vez o meu amigo Luiz Fontes para falar de um personagem que eu admiro muito, um personagem que eu estudo e gosto e que tem muitos a nos ensinar, que é Paulo. Luiz, mais uma vez, obrigado pelo carinho de estar conosco Paulo, para mim também é sempre uma alegria estar aqui do seu lado e poder contribuir com este programa para que muitas pessoas possam ser edificadas Luiz, vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e eu falei com o Luiz, vamos falar isso para o nosso público Currença, eu disse sobre fases que foram divididas, o ministério e a vida de Paulo e foram em três fases, eu queria decorrer em três programas aqui um pouco sobre a vida do apóstolo, tem como a gente fazer, dividir em três fases e falar sobre essa primeira fase, o que seria essa primeira fase? Sim Paulo, a vida de Paulo é uma vida muito rica do ponto de vista da experiência, da prática e também da sua profundidade espiritual Eu creio que um texto que descreve Paulo para nós, é aquele que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, quando ele diz assim Conheço um homem em Cristo Eu creio que essa frase, um homem em Cristo, descreve Paulo Porque a vida de Paulo foi caracterizada por essa realidade, um homem em Cristo Toda a sua vida em ministério, ou por que não dizer, o seu ministério Desde que converteu até a sua morte, foram 33 anos E se formos aprofundar sobre isso, nós vamos descobrir que esses 33 anos podem ser divididos em três fases de 11 anos, cada uma delas Na primeira fase da vida de Paulo, os primeiros 11 anos da vida de Paulo, corresponde Aquele anonimato onde ele viveu no deserto da Arábia O tempo que ele viveu em Jerusalém, depois em Antioquia e até a sua primeira viagem missionária Então quando Paulo vive esses primeiros 11 anos, essa primeira fase, esses primeiros 11 anos Toda a sua vida interior foi ganhada pelo Senhor Então o que que Paulo nos mostra? Que antes do serviço, nós temos que ouvir o Senhor Antes de nós termos uma vida pública de serviço ao Senhor A sua igreja, que primeiro ao Senhor e depois à igreja É importante que estejamos aos seus pés Verdade Nenhuma pessoa estará habilitada para servir ao Senhor na sua obra ou qualquer esfera da sua igreja Se em primeiro lugar, ela não estiver aos pés do Senhor Esses primeiros 11 anos da vida de Paulo, vai nos mostrar justamente isto A importância de darmos primazia a ouvir o Senhor Um exemplo disso, Paulo É o que nós vemos na história de Marta e Maria Quando a Bíblia diz que quando Jesus foi a Betânia O Senhor Jesus chegou em Betânia Diz que Marta o recebeu Mas Maria que assentou aos seus pés Marta foi fazer coisas para o Senhor Maria foi ouvir o Senhor E esse princípio governa a palavra de Deus Ouvir o Senhor primeiro, depois servir Por que o Senhor diz que aquilo que Maria escolheu não lhe seria tirado? Porque uma coisa que nunca deve ser tirada de nós É o privilégio de ouvir o Senhor Serviço deve fluir de ouvir o Senhor E foi isso que Paulo fez Primeiro ele recebeu, primeiro ele ouviu, depois ele serviu Obrigado Luiz mais uma vez E olha, você quer saber as três fases? Essa foi a primeira Eu convido no próximo programa, aqui no quadro Estudos Bíblicos com Luiz Fontes Para dar sequência à segunda fase E se você quer ver outros assuntos Já conversamos aqui no programa Gente Legal Neste quadro tão interessante Basta você entrar no canal do Youtube e acessar Você vai ter todos os assuntos Que foram tratados aqui nesse quadro tão maravilhoso Vamos continuar com o programa Gente Legal Que foi o programa Gente Legal Obrigado.